E aí galera, tudo bem com vocês? Lembra que eu falei que eu ia trazer o Daniel Dubai pra vocês? Pois é, olha ele aqui moçada, tudo bem Daniel? Tudo bem, graças a Deus, muito obrigado aí por vocês aqui, por essa companhia, essa presença no dia de hoje, nessa tarde bonita. Eu que agradeço, viu, o programa Zaparol e Cautra, se sente muito honrado com a tua presença, viu? Muito obrigado, bom demais estar junto com vocês. E me diz uma coisa rapaz, Daniel Dubai, turbante, rapaz, conta um pouquinho pra gente estranho. É, o Dubai, por que Dubai? Todo mundo me pergunta por que Dubai. Dubai, pessoal, na verdade a minha origem materna é do Líbano, né, é a origem árabe. E o mercado hoje, todo mundo é muito parecido, todo mundo é igual, todo dia nascem vários novos artistas. Então eu tinha que inventar alguma coisa que fosse diferente, que tivesse a ver comigo e com minha cultura, e que tivesse também a ver com o Nordeste, com o Brasil, né. E aí surgiu o Daniel Dubai, com esse ritmo diferente, gostoso, dançante, e tamo aqui, tamo aqui junto. E veja bem, me parece que o trem aí é um forró com uma mistura de uma batida árabe, é isso? É, é um forró, na verdade é um forró, é um sertanejo, é um regatom, e misturado com alguns instrumentos árabes, alguma batida, alguma coisa, porque todo mundo gosta, né, todo mundo gosta. Quando fala na questão árabe, nas novelas, quando passa na televisão, todo mundo assiste e gosta, né. Então eu tinha que trazer alguma coisa, e aí a gente colocou alguns ritmos, alguns instrumentos, algumas batidas na nossa música. Inclusive, galera, eu escutei um pouquinho e vi que o trem é bem da hora mesmo, né, umas batidas assim bem diferentes, né. É, o trem é bem da hora, porque eu sei que a galera gosta de coisa pra cima, né, então o nosso repertório é bem pra cima, quem vai pros nossos shows não fica parado de jeito nenhum, e a proposta é justamente essa, a gente ir pra animar, pra fazer a coisa acontecer, pra galera dançar, curtir, né, e também se divertir, porque isso aqui é o mais importante. E é o seu primeiro trabalho? É o meu primeiro trabalho, na verdade, eu sempre fui empresário de bandas, né, mas o sonho de cantar sempre foi muito mais alto do que tudo, e eu acredito em sonhos, então quem tá assistindo, quem, quem, eu acho que é isso, é a dica que eu dou e deixo, né, siga os seus sonhos, né, porque a nossa vida é muito curta, e a gente tem que seguir o nosso sonho, porque quando você segue o seu sonho, ele dá certo. As pessoas às vezes dizem, não, mas é difícil, não vai, não, é muita gente, mas é um meio prostituído. Meu amigo, quando você gosta e é o seu sonho, siga, feche os ouvidos, tampa os ouvidos, né, e vamos em frente. Porque também se a gente for escutar tudo também, aí ninguém faz nada, não é verdade? Nada, ninguém faz nada, se a gente for escutar tudo, ninguém faz nada, e foi justamente isso, o Dubai nasceu através de um sonho que eu sempre tive, por isso que eu sempre empresarei algumas bandas, de sucesso do forró em Fortaleza, e agora eu vim realmente, o Dubai veio pra ficar. E com certeza, e o repertório, fala um pouquinho do repertório pra gente, quem são os compositores, qual a música, assim, que você tá postando, né, o trabalho, como é que é? A nossa música hoje, principal de trabalho, é a Passinho das Arábias, que ela é composição minha, junto com mais dois colegas, né, que é o Pociano e o Pociano Luiz. Então, é a música nossa de trabalho, que é a que a gente gravou um clipe, quem puder, entra lá no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Daniel Dubai, e a gente, foi uma música que realmente a gente, assim, a gente começou pelo refrão, como eu tava falando, né, o refrão foi bem fácil de fazer, agora pra desenvolver a música foi mais difícil, a gente levou quase um mês, acho que até um pouco mais, por quê? Porque eu nunca compus na minha vida, né, mas aí foi bem legal, porque a gente tinha que fazer alguma coisa diferente, alguma coisa verdadeira, né, e divertida ao mesmo tempo. Então, a gente compôs essa música, a Passinho das Arábias, e automaticamente as outras músicas, Balada do Shake e Rock do Oriente, foram músicas que foram vindo, de compositores, amigos, de outras bandas que a gente acompanha o trabalho, Daniel, grava aí e tal, essa música é legal, dá uma força pra gente também, e a gente colocou no nosso CD, autoral, EP, e é bem divertido mesmo, é bem dançante, é bem legal, e também tem as românticas, né, pessoal, as músicas românticas, porque eu acho que a gente também tem que agradar o outro lado, como a gente decidiu ir pro Brasil, né, do Ceará pro mundo, então a gente realmente também trouxe a música, a música romântica, o sertanejo, misturado com os arrochas, pra ficar dançante também, pra que as pessoas possam realmente ouvir, gostar, e tomar uma também. Ah, o delícia! E o pessoal, então, essa música é Passinho das Arábias, né, você pode depois dar uma palinha pra gente, e pode me ensinar um pedacinho, sabe, me ensinar um pedacinho só do passinho, da coreografia, só um trenzinho pra mostrar pra galera, que assim a galera já vai curtindo, né, pode? Com certeza, com certeza, embora. Agora eu cheguei, eu quero ver a mulherada, mexendo a cintura, descendo gostoso, no passinho das Arábias, eu sou sutão, e vem que vem pro meu ar, hein, eu sou sutão, e vem que vem pro meu ar, hein, vem! Eita, trembão, galera, então é isso aí. Ah, e outra coisa, moçada, ele vai falar um pouquinho agora da agenda de show, fala um pouquinho da agenda de show, de alguns programas que você, porque ele está aqui, galera, e vai gravar uns programas também, ele vai falar de alguns e também um pouquinho da agenda, pode ser? Com certeza, a gente gravou há uns dias atrás, e na verdade o projeto Daniel Dubai, a gente começou, tudo começou na cabeça, no carnaval de 2017. Pra você ver como a gente está bem acelerado, né? Nós estamos no mês, já saindo de setembro, entrando em outubro, mas é muito pouco tempo, pra quem sabe, pra quem convive com o mundo artístico, é muito pouco tempo pra fazer o que nós hoje estamos fazendo, né? E muitas pessoas, os invejosos, as pessoas, às vezes, elas, não, o país não vai dar certo, não sei o que, e às vezes ficam falando um monte de bobagem. Mas aí, como eu sempre digo, quando é um sonho, a gente tem que apaixonar aquele nosso sonho. E a gente realmente fez o nosso primeiro show, no início, no final do mês passado, em São Raimundo Nonato, no Piauí, e foi onde eu mais tive, realmente, força de saber que nós estamos no caminho certo. Que eu querendo acabar o show e a galera curtindo, não, você não vai embora. E foi uma energia tão boa, que quando eu disse, não, pessoal, realmente eu vou ter que parar, a galera começou a gritar, não, não vai gesticulando, três, quatro, canta mais três, canta mais quatro. E eu não podia, porque tinha outra banda, e eu entrei logo depois de uma atração, que é Zaneta e Cristiano, que é uma atração nacional, e que é bem difícil você, realmente, depois de uma atração grande, você entrar e conseguir segurar aquele público, né? Tinha mais ou menos umas três mil pessoas na casa de show, mas foi um sucesso total, e ali eu saí, realmente, bem fortalecido. Quando acabou o show, eu não acreditei, meu camarim estava cheio de pessoas, realmente, para querer tirar foto, conversar, bater papo com a gente, então eu fiquei muito feliz com tudo isso. É a força que nos dá para a gente, realmente, seguir naquilo que a gente acredita. E a gente, agora, a partir do mês de outubro, de novembro, nós estamos com vários shows para o estado do Pará, pelo incrível que pareça, né? A gente está com um show do estado do Pará, Piauí também de novo, a gente está com alguns shows na Bahia, estamos com alguns shows também para o Rio de Janeiro, né? Então, o Réveillon, a gente está disputando entre Piauí e Rio, então, assim, está bem legal. E eu não estou com essas pressas todas, de querer estar com a agenda cheia, aquela coisa. Lógico que a gente quer cantar, encantar, brincar, levar alegria para as pessoas, mas a gente quer fazer uma coisa com o pé no chão, uma coisa bem legal, uma coisa coerente. E, se Deus quiser, vamos para a frente, que já deu certo. É isso aí. Então, eu agradeço muito de coração por essa entrevista e saiba que o programa Zaparolicalto está torcendo muito, muito mais por você, viu? Com certeza, eu que agradeço a atenção de todos vocês ao programa e a essa oportunidade dada, né? E eu espero, com certeza, estar em breve, novamente, junto com vocês, seja no programa, seja aqui de novo, numa entrevista que a gente dá... Enfim, estamos às ordens, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Então, é isso aí, galera. Um beijão, estamos juntos e misturados, sempre. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.